E a palavra que está no meu coração por esse dia está no livro de Provérbios, Provérbios 10. Vamos ler Provérbios 10, o versículo é o de número 27, que diz assim, O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha isso, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O que são os ímpios? Aqueles que praticam a impiedade. Os anos daqueles que praticam a impiedade serão abreviados. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo o próximo. Mas quando a Bíblia fala sobre aqueles que praticam a impiedade, quando a Bíblia fala também sobre justiça, a Bíblia sempre fala isso na perspectiva espiritual de como Deus nos enxerga. Entende? Então, por exemplo, você pode ter um bom coração, você pode ter boas obras, você pode fazer um monte de coisa. Se você nega Jesus, se você nega a fé, você é visto como um ímpio. Você é visto como alguém que está na iniquidade. A iniquidade é o que vocês já sabem? É o pecado sem o arrependimento. Então, você é visto sobre alguém, você é visto numa percepção de alguém que rejeita a graça, que rejeita Deus, que rejeita Jesus. Entende? Então, esses são aqueles que praticam a impiedade, que vivem na iniquidade. Os dias desses serão abreviados. Enquanto aquele que tem temor ao Senhor, os seus dias aumentarão. Aí alguém vai comparar isso com o dia a dia e vai dizer, pastor, mas como é que pode essa palavra ser verdadeira? Se a gente percebe muita gente que é ruim nessa vida, vive tanto tempo, e às vezes a pessoa que é boa, tem um coração bom, morre, padece, sai mais rápido dessa vida. Primeiro, você precisa entender duas coisas. Que esse questionamento está baseado, mais ou menos, no mesmo tipo de reflexão que teve também lá o Asaf, quando ele vai comparar o ímpio com o cristão, a riqueza do ímpio, a prosperidade do ímpio em relação ao cristão. Pelo menos é o termo que a Bíblia usa. E no final de tudo ele vai descobrir que a maior diferença do ímpio para o justo está na morte. Que quando o justo morre, o seu tempo é estar com Cristo. E o ímpio vai para a sua própria condenação. Então, quando a Bíblia fala que os dias serão aumentados, os dias serão abreviados, é obviamente que a Bíblia não está falando só dessa terra. A Bíblia não está falando somente daquele que vive aqui nessa terra. Mas a Bíblia está falando daquele que vai partir dessa terra para viver uma nova vida. Para que eu vou ter temor a Deus nessa vida? Para que eu vou fugir do pecado nessa vida? Para que eu vou fugir daquilo que possa me levar à destruição, à corrupção, ao pecado, à iniquidade? Por que eu fujo de tudo isso? Porque eu entendo que tendo uma vida de temor e buscando ao Senhor, eu vou ter uma recompensa que não será somente nessa vida, mas é partir dessa vida com Cristo, partir dessa vida com Jesus. Então, nós guardamos esses princípios no nosso coração. Aquele que tem o temor, o temor não é usado somente para essa vida, para eu ter longa vida aqui. Até porque a vida aqui é rápida, é passageira, ela não é longa. Longa vai ser a nossa eternidade com Deus, quando nós temos esse temor e desfrutamos dessa palavra que está registrada para nós aqui. Que aquele que tem temor a Deus, os seus dias aumentarão. Mas aquele que anda na impiedade, os seus dias serão abreviados. Isso mostra para nós a importância de ter uma vida com temor. A importância de você andar em temor. A importância de você viver debaixo da palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, quando a pessoa perde o temor, ela acaba perdendo tudo, cara. Porque o temor é o que impede ela de tomar decisões erradas, de caminhos errados, de entrar em lugares errados, do pecado não gerar iniquidade sobre a vida dela. Tudo isso é o temor. E se perder o temor, perde-se tudo, sabe? Então, você precisa preservar isso em Deus. Preservar a sua fé, preservar o teu espírito no Senhor. Para que nunca falte temor no seu coração. Para que sempre você se refira a Deus com temor. Se relacione com Deus com temor. Fuja das coisas do pecado desse mundo com temor. Para viver e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Aquele que anda no temor, os seus dias aumentarão. Mas aquele que anda na impiedade, os seus dias serão abreviados. Ou seja, ele só vai perder. Só perde caminhar no caminho da impiedade, da iniquidade. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus quer para mim. E eu preciso entender que Deus quer que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos. Porque você tem o direito, o livre arbítrio, de escolher entre estar com Deus ou não. De rejeitar Jesus ou não. De rejeitar as obras dele ou não. A decisão é sua. Se você escolhe andar em temor ou andar na impiedade. Andar segundo a palavra de Deus ou andar segundo as suas vontades. Andar segundo o direcionamento do Espírito ou andar segundo a opinião dos outros. Afinal das contas, a decisão sempre vai ser sua. E você vai escolher entre o céu e o inferno. Entre Cristo ou o diabo. Entre o mundo ou as coisas espirituais. A decisão é sua. Com quem você quer andar. Como você quer andar. Você quer andar em temor ou quer andar na impiedade. Quer viver o melhor de Deus sobre a sua vida? Ou quer viver segundo as suas vontades e estar preparado para as consequências das suas decisões? Não sei. As atitudes é você que escolhe. O caminho é você que vai determinar. Mas a oportunidade de Deus são para todos. A oportunidade de Deus é para que todos sejam salvos. Agora, se você vai escolher andar na impiedade ou no temor. A escolha sempre vai ser sua. Pai, obrigado pela tua palavra. Pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Obrigado, porque o Senhor é um Deus bom. Aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra e desejam andar no temor. Por isso, fortalece o coração dessa pessoa. Fortalece a fé, a esperança, o entendimento. Para que cada vez mais ela tenha desejo de te buscar. E fazer a diferença por onde passar. Eu abençoo a casa dessa pessoa. Sua família, seu ministério, sua saúde. Verdadeiramente ela tem o desejo de andar em temor. Eu abençoo a casa dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Recebeu essa palavra. Concorda que tem muito mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um familiar. Manda para geral. Para que mais pessoas recebam a palavra e sejam tão edificadas como você também foi hoje aqui. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você faz isso, você tem direito à prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui no YouTube. E também, na hora que você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra que você está apoiando esse canal. E acima de tudo, você se torna um mantenedor, um intercessor do projeto que é o Manhã de Paz, os devocionais que nós temos gravado todos os dias aqui no YouTube. Ah, pastor, eu não queria ser colaborador, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Como é que eu faço para semear no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a propagação da palavra de Deus aqui na internet. Chegou daqui a manhã, às seis horas da manhã, com a palavra poderosa do teu coração e fica com essa palavra na tua alma. É melhor andar em temor que os seus dias sejam prolongados do que ficar andando na impiedade e teus dias abreviados. É muito melhor caminhar com o Cristo que tem eternidade do que andar nessa vida sem Jesus, rejeitá-lo e sofrer as consequências de uma decisão sem Cristo. Escolha andar em temor, viver em temor e caminhar de acordo com a vontade de Deus.